e salve salve galera aqui quem fala é o daru trazendo para vocês aqui mais um vídeo para falarmos um pouco aí de code mobile beleza eu fiz o primeiro vídeo aí dicas para iniciantes vocês gostaram bastante então vou fazer um segundo vídeo aí eu espero que vocês gostem e complemente bastante que vocês já estão fazendo aí espero que vocês estão evoluindo muito bem no primeiro jogo beleza então vou fazer o seguinte galera eu já tô eu tô level 57 aqui tô no pro 2 subindo um pouquinho aí quem sabe a gente chega no lendário vamos lá vambora vamos aqui no no Battle Royale que eu fiz o primeiro vídeo lá e algumas coisas eu preciso complementar nesse segundo vídeo aqui e gostaria que vocês se vocês puderem fortaleção aí com o like para saber o feedback de vocês aí e fazer mais vídeos aí relacionados ao code beleza e só não tô fazendo com tanta frequência por conta de tempo aí beleza galera então tô trabalhando bastante tô focando no trabalho então não dá para conciliar tipo o YouTube trabalho então vou ficar devendo no no YouTube certo mas se vocês derem um bom feedback aí quem sabe eu repense aí o que eu tô fazendo beleza então bora lá bom beleza galera que que eu faço eu gosto de usar a classe de médico primeiramente bom então já deixo selecionado aqui na classe de médico certo por exemplo se você entrar no lugar e e achar por exemplo esses itens aqui eu pego porque eu posso não tá com a arma mas eu posso usá-los depois galera então tem muita gente que eu vejo jogando passa por cima disso daqui perde depois passa na arma não tem mais o baratinho quer ver ó vou colocar aqui vou colocar aqui agora se você perceber a nossa arma já vai estar com mira ó beleza colocar uma mira aqui na arma tá vendo se eu tivesse passado direto e não pegasse então fica muito esperto aqui ó tem algumas coisas você pode pegar ou não por exemplo esse aqui posso pegar posso posso usar usar na próxima arma então fiquem atentos aí aos equipamentos que passam aí e deixam então fiquem ligeiros se pega ou não qualquer coisa se lotar você joga fora não tem problema E aí Então bora lá e agora vamos para o jogo mesmo hein eu vou jogando e vou falando que eu tô fazendo para vocês pegarem as manhas aí quem quem quiser e se possível compartilhar com seus amigos que precisam aí de 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 dicas para iniciantes e é nós bom vou para cá na pipeline porque eu marquei ali que fica fácil para saber para onde eu vou ó vamos lá para a pipeline se você segurar para baixo ele vai descer mais rápido tá então fiquem atentos nisso daí e na pipeline é muito bom porque tem item top cara tipo você se arma rápido só que o risco de a treta aqui é enorme bom deixar esse pra cá ó pegar essa coroa aqui pegar munição pegar essa arma aqui só para gente se arruma treta tem uma arma pelo menos né opa essa mira aqui é muito boa a holográfica eu gosto dela pra caramba eu uso bastante ela eu vou trocar a minha primeira arma pela chico tá bom aqui essa primeira arma que a gente vai usar sabe essa mira holográfica eu vou usar ela agora é uma das melhores milhas essa daqui pelo menos para mim né e opa tem alguém por aqui porque tava aberto vocês repararam isso ou fui eu passei por ali na hora que caiu talvez não renderizou beleza beleza ok vamos armando aqui aos poucos opa vou trocar a segunda arma pela pela sm a sempre fica ligeiro com o tipo de munição que a arma usa tá se você usar armas que usam duas armas por exemplo e usar a mesma munição pode pode dar ruim né beleza beleza e lá vamos nós beleza aí conseguimos um colete aqui bom essa mira vou deixar nessa arma aqui ó a adrenalina a adrenalina clica aí para usar adrenalina rápido então a gente vai ter 150 de vida aí o opa pegamos mais uma mira aqui maravilha e tem aqui bomba em série não beleza bom esse aqui eu já não vou usar mais eu já tenho dois então vou jogar um fora ó levamos pegar os itens dele vamos ver que ele coletou para nós ok já poupa tempo né você viu que tem uma mira boa ali né opa type 25 vou colocar no lugar da 1 aqui beleza vamos recarregar essa type que ele tava usando beleza 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 você viu que ele deixou para a gente um bom um mais uma adrenalina então a parte de vida tá legal aí o médico por exemplo ó aperto e aqui usabilidade e eixo o resto da vida mas tomar cuidado no lugar onde você vai usar isso aqui porque senão denuncia sua posição opa M4 essa é a arma para você ganhar jogo cara beleza bom estou com duas armas ambas com munições diferentes então tá ótimo vou ficar esperto na safe olha aqui galera que a gente conseguiu aqui beleza um colete nível 3 né é nível 3 acho que é beleza mais uma M4 aqui ó se eu não tivesse encontrado lá embaixo eu estaria pegando aqui olhamos mais um N3 opa mais acessório para a arma azul mais uma mira ah fica muito esperto com isso aqui ó eu não gosto de usar essa mira muito longe opa tem alguém por aqui certeza que tá aqui ó recarregando vou matar do indivíduo não corre não cara vou recarregar aqui beleza pegar mais munição aqui e maravilha esse lugar aqui é bom mas tem que ficar muito atento aqui serve uma muita treta então vale os equipamentos e vale a treta né é bom confronto que ele opa mais uma mira pegar aqui beleza ok não tá beleza daqui eu poderia trocar esse aqui por esse aqui deixar mais estável daí eu tenho a mira laser para deixar mais estável a arma daí é vou usar o paint para aumentar a quantidade de de bala que você leva na arma então beleza vou pegar aqui vamos ver se tem um um kitzinho a outra coisa que eu fico muito atento é o airdrop onde está está bem próximo da gente vai rolar umas treta para pegar ele mas nós vamos lá tem gente por aqui vocês ouviram barulho também opa tá subindo beleza conseguimos trocar a tira aqui sem tomar nenhum então airdrop é se você for procurar airdrop cara você vai procurar treta é certeza que vai ele está por aqui ó ele está por aqui ó está aqui em cima então fica ligeiro aqui na parte alta parece que tem uma caixa ali é ali mesmo e lá vamos nós vamos arrumar treta certeza fiquem espertos um dois não deu beleza pegar essa dinarina aqui e bora alguém já passou aqui opa beleza o bom do airdrop é que você pega essa mira que quando você mira ela aumenta a sua velocidade cara isso é bom pra caramba essa habilidade beleza temos mais um airdrop mas está bem longe valeria a pena se fosse a máquina de guerra mas vamos continuar aqui atleta vai ser por aqui mesmo então vamos pra cá ó então bora trinta e quatro pessoas aqui no jogo e tipo assim quanto mais rank você pega ah você pode pular de altura aqui e aciona isso aqui ó já era então não fique com medo das alturas porque opa carregando você viu que o item que a gente pegou lá ajudou pra caramba por que ó pegar essa mira laser aqui tem algum helicóptero aqui ó que beleza hein deixa eu encher a vida aqui beleza já vi meu airdrop caindo ali não tá bem próximo da gente acho que vale a pena lá buscar pra tretar dependendo do item que tiver aqui meu filho vamos por aqui pela negativa tomara que ninguém nos pega e descosta aqui vamos embora beleza tô vindo passos tem alguém próximo pegar mais um aqui vou tentar entrar na casa aqui só pra ver se eu fico tranquilo pra poder fazer um negócio aqui vou trocar a nossa mira aqui ah não acho que vou jogar fora estou usando o carregador carregador encendido muito bom a mira aqui não vou usar essa mira pra longa distância eu não vou usar não vou jogar fora vou jogar essa aqui fora beleza simbora então vou ficar sempre esperto ali nas coisas que você pega vamos pro meio do do banato que a gente tá bem longe então vamos focar pra chegar no centro beleza beleza 17 jogadores eu ouvi passos olá bom não vou atirar não não vou me denunciar agora vamos chegar perto dele vamos brigar vamos brigar aqui primeiro a gente já sabe onde ele tá mesmo tá aqui dentro opa errei beleza tirou bastante tiro mas valeu a pena pegamos esse kill aqui nada ok opa mais uma adenalina aqui cara tô com 237 de munição bastante coisa hein aqui é o centro seria bom a gente pegar uma boa posição aqui hein vamos pela negativa tentar pegar a parte alta vou passar aqui naquele airdrop e ver o que que tem ah queria uma máquina de guerra será que vai ter aqui não já pegaram beleza tentar pegar aqui dominar o lugar mais alto aqui dominar o lugar mais alto aqui próximo do meio eu sei então vai ficar legal a treta aqui vai ser aqui aqui pra cima ver se a gente pega esse airdrop aqui aproveitar que tá rolando muita treta olha lá o carinha pegou lá ó vocês viram simbora pegar também opa onde não vi jogou subs troquei parma de guerra ó o cara o cara zumbi não morre essa porra vamos usar adrenalina aqui tem que pegar perto desse cara que ele tava com um colete bom eu acho difícil troca o colete aqui talvez bom beleza fiz alguma ação que parou adrenalina não pode tem que ficar muito ligeiro com isso opa beleza vamos para o centro ó vou gastar munição com esses zumbis não tem quantos jogadores três beleza eu acho que aquele carinha ali que a gente tretou era justamente o cara que pegou o airdrop porque ele tava com com colete tava bem armada ó ó nossa amiga aí de helicóptero deixa ele vacilar ele vai tentar descer ali no airdrop ficar agachado aqui ver se ele vai no airdrop sabemos a posição de um hahaha ele vai tentar ir no airdrop certeza mano vai lá cara vai vai cara que eu vou com a arma de guerra e taco ali bomba vamos filhote vai vamos filhote vai se fechar ele vai ter que sair dali eu acho ai tretando lá beleza um já foi ok beleza pulou pra lá vamos lá só abrimos a posição do cara então abrimos a posição do cara então e ai o e ai ó e ai e ai e ai e ai e ai narizano bagulho Beleza Arma de guerra Cadê o rapaz Tá bem aqui Deixa eu ver Beleza Ai caralho Puta mano Vacelei galera Eu demorei pra trocar de arma Mas valeu, tá valendo aí Vai pontuar Não vamos perder pontos Chegamos bem Poderíamos ter ganhado, mas valeu É isso aí galera, muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau